Algumas foram no salão por causa do carro, mas nem tudo que foi discutido no site, como o Tiago falou, a gente conseguiu colocar no carro, por limitações, principalmente as coisas mais tecnológicas, né Tiago? Então a gente tinha que, de alguma maneira, mostrar no salão essas coisas que a gente não conseguiu viabilizar tecnicamente no carro. Então uma das coisas que a gente fez, ao redor do carro tem dois aparelhos de raio-x, que obviamente não é em tempo real, mas mostram como seriam as tecnologias embarcadas no carro, que não foram possíveis de serem implementadas ou de serem operacionalizadas no protótipo que está apresentado. E ao redor também a gente tinha uma série de telas, uma série de demonstrações de todas essas tecnologias e de como é que esse carro operaria a partir das soluções que foram encontradas coletivamente. E para tornar isso ainda um pouco mais palatável, o que a gente fez foi um filme demonstrando como é que seria o uso desse carro num futuro próximo, bem próximo, como é que esse carro poderia ser utilizado a partir dessas tecnologias que o carro demonstra. Então vamos ver isso. Bastante onda hoje, hein? Poxa vida! Falha técnica aqui, de só resolver um minutinho. Funda-feira! Poxa vida! Uma fome, meu. Tá sempre com fome, rapaz. Saco. Aí, vou jogar bola com os caras hoje, vamos aí? O Zebrinha, viu, mano? Só porque tá na morandinha. Os caras já estão falando que você tá morto lá. Seis meses, só não aparece. Zabróle o bolão. É hoje, rapaz. Hoje é meu aniversário de seis meses de namoro, cara. Seis meses é aniversário, meu querido. Você não entende nada de mulher, cara. Por isso que tá solteiro até hoje, rapaz. A mulher gosta de coisinha, ela gosta de seis meses de casamento. Mulher gosta de homem quente, que nem o bola, cara. Ah, vó, não se liga, a mulher não pensa assim, cara. Ah, compra lá, vale o presente, pera, fala que eu te amo e já era. Seis meses não é aniversário, não. Zabrusca. Você viu ali, meu velho? É, mas é antiga, né? Meu pai tinha um. O outro era na minha frente, lembra? Tá sujinho, mas tá conservado, né? Bota a toalha aqui. Ô, bolão, você volta dirigindo que eu preciso agilizar meu aniversário de namoro. Vocês vêm aniversário não, meu querido. E vocês, ah, escurece esse vidro pra mim, vai, meu amor? É pra já. Ah, obrigado, meu amor. Ô, Jarbas, nem pra me lembrar do meu aniversário de seis meses de namoro, cara. Seis meses não é aniversário. A palavra aniversário vem do latim aniversários, que significa o que acontece a cada ano. Ano? Ani? Hã? Ô, bola, fica na tua, vai, cara. Ó, ouve aqui a sua música, vai. Tem que avadar desse feio, viu? Estamos entrando na pista de direção passiva. Cara, não dá pra eu ir no meu aniversário de seis meses com essa roupa. Simplesmente não dá, né? Mas não dá mesmo, né? Bota. Você tirou um cinto de segurança. Não tinha pra homem de você comprar esse negócio, não, filho? Pô, não, se liga, cara. Olha essa sua bola, meu. Ô, Jarbas, me mostra aí as lojas favoritas da Gi, os vestidinhos que ela gosta de usar tudo. Dá uma filtrada geral. Vai comprar vestido, hein? Vai gastar o dinheiro. Imagina só pra ser esse vestidinho aí. Aí ia ficar uma beleza. É, sai pra Gi, cara. Estamos saindo da pista de direção passiva. E aí, bora pra onde? Bora pro shopping. A gente precisa devolver essas pranchas aqui e pegar o vestido que eu comprei pra Gi agora. Ah, beleza, namorandinho. Enquanto as pranchas são retiradas, aproveitarei para acionar o carregamento Águias. Ô, Bolão, você desce lá na central pra pegar o presente da Gi pra mim, rapaz? Só sobra pro gordinho. Ô, Bolão, sem reclamar, rapaz. Demorou. Jarbas, liga pra Gi pra mim, por favor. Oi, amor. Oi, lindinha. Tudo bom? Eu tava morrendo de saudade. Ah, que fofo. Então, eu fiz uma reserva naquele restaurante que você adora. Vamos lá hoje? Ai, delícia. Vamos sim. Então, a gente se vê lá. Beijo, beijo. Pega aí, bonitão. Duas sacolas, Bolão? Comprei os abrolinhos, né? Pra jogar bola, pros caras, já que você não vai, né? Bom, beleza. Então, você faz o seguinte, ó. Me deixa aqui nesse restaurante, ó. Agora eu tenho cara de chofer no carro. Ô, Bolão, depois você fica com o carro, rapaz. Para de reclamar, meu. Ah, agora sim, eu me vantar de se namorar, hein, querida? Falou, os abrolinhos. Até mais. Enfim, sós. Vamos lá, meu amor. Agora é só nós dois. Posso te perguntar uma coisa, amor? Por que tem areia na sua orelha, hein? Pra que areia, gente? Imagina. Eu trouxe uma surpresinha pra você. Presente em restaurante? Quanta coisa. O que que tem hoje? Feliz aniversário de seis meses. Seis meses não é aniversário. Não comemora. Uma camiseta? De futebol? Retro. Retro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, time! Vai, 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 vai! Vai deixar o carro soltar? Bom, com isso a gente conseguiu mostrar para todo mundo que tudo que foi discutido estava contemplado na ideia do que é o Fiat 1000. E tudo isso foi colocado mais uma vez sempre na internet para a discussão e para a opinião das pessoas. Só que eu acho que as opiniões mais legais foram as opiniões que a gente começou a perceber dentro da Fiat. Então, a gente vê, por exemplo, o Paulo Nakamura, que é coordenador de design da Fiat, dizendo que com esse projeto ele aprendeu um jeito novo de trabalhar com design de carro, de ouvir as pessoas o quanto que isso enriquece o processo de criação dele, por exemplo. Carlos Eugênio, diretor de produto também, dizendo, reconhecendo o valor de se ouvir as pessoas, até o Lélio, que é o diretor comercial da Fiat, como um projeto que tinha tudo para ser marginal, como o Tiago comentou, começou a chegar no centro de decisão da Fiat. O que é interessante olhar, se a gente vê as tecnologias, elas são tecnologias hoje, a maioria delas disponível, as que não são podem ser no futuro muito próximo, mas se a gente olhar, o que muda no fim das contas é a utilização do carro. O carro deixa de ser visto como o bem de propriedade que me transporta daqui até ali. Ele passa a ter funções muito diferentes, ele provavelmente não vai requerer a propriedade, talvez eu consiga pensar em carro não pela venda, mas porque ele pode estar propondo, que é uma das discussões grandes do projeto, será que eu preciso comprar um carro, ou será que eu posso simplesmente ter o carro a hora que eu precisar me locomover daqui até ali. Então, discussões de utilização, discussões de compartilhamento, discussões de fazer com que o carro seja o veículo de interconexão de uma série de sistemas, formas de comunicação, enfim, é um outro jeito de pensar o carro. Obviamente, o outro jeito de pensar o carro vai requerer que a gente também tenha um outro jeito de pensar a maneira de fazer o carro. Eu acho que, a meu ver, o grande ganho desse projeto é que ele traz para a Fiat uma discussão de como é que nós temos que estar nos organizando internamente para poder pensar como é que é o carro do futuro. Certamente, este jeito hoje, que é um jeito muito engenheiro de pensar carro, não vai ser o jeito de estar pensando o carro lá na frente. Então, nós temos que trazer discussões novas, valores novos, nós vamos ter que fazer áreas que não se conversavam passarem a se conversar. Possivelmente, a direção da construção e do planejamento dos carros, ela vai vir de fora para dentro. Então, isso faz com que a gente tenha um modelo novo de estar pensando, um jeito diferente de estar fazendo o carro. E eu tenho absoluta certeza que o grande ganho do projeto para nós é esse, é fazer com que a gente já tenha lá dentro um jeito diferente de estar pensando o carro. Esse projeto teve a participação direta de mais de 17 mil consumidores, mas, para a gente e para a Fiat, e eu falando aqui também pelo Chaco, a gente vai terminar com uma reflexão, que é a ideia de que o Fiat 1000, o projeto não terminou aqui. A gente mostrou um carro no salão, a gente tem esse processo, um monte de aprendizado durante esse processo, mas, inclusive, a gente já está pensando o futuro do Fiat 1000 e a gente queria, enfim, terminar com algumas palavras da gente, enfim, o que você está pensando para o futuro do Fiat 1000 para a gente abrir a discussão aqui e conversar com o pessoal. Para levantar essa discussão, a gente fez um vídeo em que a gente termina, é um vídeo que a gente vai publicar sexta-feira, então, em primeira mão, a gente vai ver um resumão do projeto e algumas ideias do que pode ser o futuro do Fiat 1000. E aí, no fim do filme, a gente abre para a gente conversar um pouco aqui sobre o que a gente viu hoje. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali a gente falou, não, a gente pode fazer diferentemente, porque para um designer não importa de onde chega o briefing, se é da diretoria ou de um grupo ou CIDADE chega de todo mundo. Para nós, principalmente, muda a forma de encarar o cliente. Realmente a gente precisa dar atenção ao que ele está querendo. Eu acho que isso é a parte mais importante desse processo todo. Eu tenho que dizer que, na verdade, o Fiat 1000 nasce muito antes disso. A ideia de ter um consumidor conosco, ela já faz parte da própria essência do trabalho da Fiat no mundo digital. Esse aprendizado todo, ao longo dos últimos anos, é que nos permitiu chegar ao Fiat 1000 e, de fato, ter um crowdsourcing efetivo, ter o consumidor nos ajudando a projetar o carro, a ter um processo tão mais sólido, tão mais robusto como o que a gente teve no Fiat 1000. Já no primeiro momento, quando a gente apresentou essa ideia, foi essencial. A gente já sabia que a gente tem que trabalhar muito transparente. Tradicionalmente, a gente trabalhava muito escondido, muito isolado e isso foi uma experiência, talvez, a mais importante que a gente tenha tido do projeto. Ou seja, interagir com o cliente, entender um público novo que não costumava interagir com o automóvel, o público dos internautas, que tem uma maneira diferente de interagir com o automóvel e pensar o automóvel. É muito emblemático você ter uma casa 1000, como a gente teve, que era fora desse centro estilo, com uma porta que ficava permanentemente aberta, onde entrava e saía quem quisesse, qualquer pessoa que passasse pela fábrica. Então, eu acho que isso mostra um jeito muito diferente de olhar a própria estruturação da indústria e do jeito que a gente faz carro. Então, a casa 1000 é, sem dúvida, um emblema, um signo de como é que essas mudanças começam a acontecer e como é que a gente tem que repensar o nosso negócio a partir de dentro. O que a gente imaginava ser um projeto para os amantes de automóvel ao redor da fábrica, acaba sendo um projeto que envolveu 160 países, que tomou uma dimensão enorme, estando na mídia no mundo inteiro, fazendo parte de uma série de publicações ao redor do mundo, sendo comentado de uma forma tão ampla. O bacana do Fiat Mio é que não está dando essa sensação de que acabou ainda não. A gente ainda tem muita coisa para fazer e ele vai continuar. A pergunta como continuar com o Fiat Mio chega aqui cada dia, em cada palestra, em cada momento, as pessoas perguntam. Nós temos conosco milhares de pessoas interessadas, preocupadas e muito ávidas de continuarem a discutir o que vai ser esse futuro. Essa experiência é só o começo. Ou seja, a plataforma do Fiat Mio deu apenas um primeiro passo. Nós ainda vamos ter que continuar. Não podemos desperdiçar isso. A gente tem que continuar ainda durante muito tempo. A primeira fase acabou, mas não acabou o projeto. Agradecemos muito a essa colaboração maravilhosa e convidamos de ficar ligado com a gente, porque a gente vai continuar. Espero com todos vocês, porque a experiência é maravilhosa. Obrigado. 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 Bom, é isso. A gente agradece muito vocês estarem aqui e abertos para a gente continuar conversando. Obrigado. 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 Obrigado.